Música 曾经爱过多少 你不懂我手有多少 要不开伤口中心很惨 请你别做自信任 我请整齐把你几分 我喜欢 学要害怕两个影响中 这本命是一种痛苦 在任务时候追着我 笑容也紧握 在万丈红尘中 找个难过 当我披开你的柔情空 离开是准备的 是不甘不想不应该 才谢谢你的忧 可不得不忠忠 像一个阵 还是会带给你说话 是不甘不想不应该 才谢谢你的忧 我不甘不抖 Mohammed 那你王 最怕这样就是来给你 永远再深 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?